Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Perfumolândia. Meu nome é Bruna Santos e esse é mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês uma resenha completa do perfume Spizia, que ele é contratipo do perfume Spice Bomb, que é um perfume super gostoso, amadeirado, para você estar usando agora nesse clima mais ameno, mais friozinho, combina super bem. Mas antes de começar, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreve aqui embaixo, deixa aqui o like maroto que ajuda bastante a gente aqui no canal e bora para o vídeo. Bom, o perfume Spizia, lá da Kimei, ele é contratipo do perfume Spice Bomb, como eu falei na abertura do vídeo para vocês, e realmente esse perfume foi uma grata surpresa para mim, eu não conhecia essa fragrância e realmente, gente, é um excelente contratipo do perfume Spice Bomb, que é um perfume que foi lançado aí no ano de 2012, um amadeirado especiado, com bastante nota de tabaco, nota de canela, nota de couro, realmente é um perfume muito marcante, perfeito para ser usado agora no inverno, que sempre rende muitos elogios e realmente deixa um rastro aí bem bacana. Vamos refair aqui na fita olfativa? Gente, esse perfume, para quem é amante do perfume Spice Bomb, vai ficar muito feliz, como eu falei para vocês, com essa fragrância, uma fragrância que eu não conhecia lá da Kimei, fiquei bem feliz em conhecer e trazer a resenha aqui para vocês. Logo aqui na abertura, você vai sentir uma nota de canela maravilhosa, uma canela levemente achicletada, a nota de pimenta rosa, também muito evidente aqui nessa fragrância, traz aquela coisa mais ardida para o perfume, dá até aquela ardidinha no nariz e realmente é um perfume bastante bombástico para você estar usando aí em suas saídas noturnas, encontro romântico, um barzinho com seus amigos quando acabar a pandemia, lógico, realmente é uma fragrância que eu gostei bastante. A abertura aqui do Spice, ou Spesia, lá da Kimei, é uma abertura um pouco mais fresca, com nota de bergamota, nota de toranja, a nota de pimenta rosa, como eu falei para vocês, trazendo essa picância aqui para essa fragrância, a nota de açafrão, a nota de canela, a nota de páprica, elemi, a nota de tabaco, a nota de couro, também bastante evidente aqui nesse perfume. Realmente um perfume bastante marcante, envolvente, narcótico, um especiado quente realmente que chama bastante atenção e é uma fragrância que eu fiquei bem feliz de conhecer. Então se assim como eu, você é fã do perfume Spice Bomb, esse perfume aqui vai te agradar bastante e até mesmo para você que quer conhecer o perfume através de um contratipo, esse perfume aqui vai te atender muito bem. No caso aqui, o Spesia, lá da Kimei. Um perfume que teve uma fixação na minha pele de mais ou menos 8 a 9 horas, com uma projeção de 1 hora e meia. A projeção é moderada, alta, cria aquela famosa aura perfumada, deixa um rastro bacana para onde você passar e as pessoas ao seu redor elogiam bastante aqui esse perfume. Se você quiser usar em um encontro romântico, não precisa abusar das borrifadas, mas se você quiser chamar atenção e estiver usando ele em um ambiente aberto, aí sim você pode abusar, borrifar bastante para deixar aquele rastro bem bacana para fixar em várias horas e realmente é um perfume que chama bastante atenção, é sedutor, rende muitos elogios, vale a pena você ter na sua coleção. Perfume que tem como nota de destaque a nota de tabaco, a nota de couro, a nota de canela, uma canela gostosa, como eu falei para vocês, e também esse toque mais picante devido à nota de pimenta rosa e a nota de páprica. Gostei bastante aqui desse perfume, recomendo para vocês, então fica aí como recomendação um perfume gostoso, amadeirado, especiado, para você estar usando nesse inverno. Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like. Um grande abraço e até o próximo vídeo.